Oi gente, deixa eu diminuir o zoom aqui de vocês. Não, aumentar, diminuir. Isso. É, eu tô na câmera, numa outra câmera, gravando o Veloz. Quero ver se dá certo nessa câmera. Enfim, hoje é domingo. Ontem eu não gravei porque a gente foi no mercado, em 500 mercados ontem. A gente passou, na verdade, não 500, né? Obviamente. Dois mercados, só que como era sábado e começo de mês, as filas estão enormes. Então a gente praticamente passou o dia todo em mercado. Aí a gente teve que ir num lugar comprar uns negócios lá. E, enfim, passamos, sabe, o dia comprando coisas. Sexta-feira eu pintei meu cabelo, pintei com as mesmas cores que eu sempre pinto, que é a Red Booster e a da Alphaparf e a Contraste Rosso. Porém, agora eu achei que ele ficou mais pro vermelho cereja do que pro rosa, que eu tava acostumada. Não curti muito. Não curti muito. Eu gosto mais do tom voltado pro rosa, sinceramente. Mas vou ver o que eu faço. Eu agora tenho que arrumar a cama das crianças. Vamos dar um view aqui. A Elisa tá me ajudando. Ó, tenho que arrumar essa cama bagunçada dos meus filhos. Gente, deixa eu contar uma coisa pra vocês. Eu não gosto desse, dessa beliche, sabe? Eu acho a cor feia, enfim. Mas como a gente tá tendo que arrumar tanta coisa agora, de decoração e tudo pra casa, enfim. Né, o dinheiro não é tão eterno quanto a gente desejaria que ele fosse. Então, fica complicado. Tem outras coisas que eu tenho que mudar antes. Mas, com certeza, essa beliche... Olha que feia, gente. Essa cor é muito estranha. É um mel e daí... Na verdade, os detalhes também da beliche é estranho. Essas voltas, assim, e esse mel brilhoso. Não é comigo. Então, eu quero ver se eu compro... O que que foi, meu amor? Quero ver se eu compro branco, pra daí combinar com o armário deles, né? E tudo. Até porque a gente planeja pintar o quarto deles e eu quero ver se eu pego uma cor mais escura. Tipo um azul nave, sabe? Tipo um azul daqueles escuros, assim, tipo, sei lá, espaço. Então, aí eu pendurei algumas coisas deles que estavam por aí. Pendurei o negócio do Darth Vader. Umas medalhas que eles ganharam. Aí as guitarras dos videogames. E, enfim, tô ajeitando porque tá vindo o fim do ano. E o fim do ano é a chamada pra mim arrumar minha casa. Sempre assim. Todo ano é a mesma coisa. Se eu tenho alguma coisa com relação à decoração, a pintura da casa, tudo... A chamada é o fim do ano, sabe? Tipo, eu quero fazer antes do Natal. Ó, ela tava dormindo. Essa aqui é aquela que tava no cio esses tempos atrás. E, nossa, como é pronta essa gata. Eu nunca vi. E a gente vai castrar ela. Ela é pronta demais, né, Lúcia? Olha lá, tá enorme já. Enfim, essa é a que tava no cio. Desgruda aí. Opa, desculpe. E daí essa gordinha aqui de baixo é a nossa Argentina. Né, Bianca? Ó. É enorme. Essa aqui já é castrada. Essa aqui a gente adotou adulta. Quando a gente adotou ela já era adulta. A Lúcia já não. A gente pegou ela bem bebê, sabe, filhote? E essa aqui já era adulta, tadinha. A gente adotou da rua. Lá na Argentina, quando a gente morava lá. E... Ai, ela é toda babona. E sai o espelo, ó. Tem que escovar sempre pra não sair pelo. Só que tem dias que eu não topo escovar. Olha lá. Vai, vai, Bianca, vai. Rápida que nem um... Vai que não, né? Só que não. Então tá. Vou arrumar as camas. Deixa eu ver onde é que tá minha filha. Elisa tá aprontando, né? Tem que arrumar... Ah, e o quarto da bebê também tem que... Tá cheio de coisa pra fazer. E a bebê tá aqui. Enfim, gente. É isso. Vou arrumar as coisas. Hoje eu tenho que subir lá no último andar. Porque eu quero ver se eu... Se eu pego uma decoração de Halloween que tem lá. E desço. Essa decoração de Halloween que eu já quero... É pouca coisa. Tipo, eu tenho uma abóbora, uma coisinha ou outra. Assim, é bem pouca coisa. Mas eu gosto de decorar mesmo assim a casa pro Halloween. Então vou pegar. Lá em cima tem que subir umas coisas também. E daí eu acho que eu ligo vocês quando eu estiver lá pegando. Ou depois que eu pegar pra vocês olharem o que tem lá de... De decoração de Halloween. É bem pouca coisa. Tipo, pouco mesmo. Então tá, gente. Beijo e até daqui a pouco. Oi. Oi. Prontos pra sair? Ó. Mas esperando, então... Os meninos da casa... Resolverem sair. Depois a mulher que demora pra sair, né? Uhum. Ó só o que estão fazendo. Ah, mãe. Ó, depois é a culpa... Depois é a culpa nossa... Que... A gente se atrasa e tudo. Vamos embora. Ó lá, ó lá. Ah, tem uns poucos jogos só que parece aqui dentro. Então tá, gente. Depois eu ligo vocês. Agora acho que a gente sai. Se eu desligou. Bem-vindo. Oi, gente. Passamos na farmácia. Pra comprar... Fralda. E daí tava em promoção dos creminhos pro cabelo. Bem bacana na farmácia Nissei. Que é esse daqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Fala 3 reais. Cada um. E é super bom. É o Yamasterol. Esse rosa. E esse óleo argão. 3 reais cada um. Comprei os dois. Ó. Preço bom. E daí a gente comprou a fralda da bebê. E daí passamos no festival. Compramos o nosso açúcar. Que é esse aqui. Estevita. Compramos 3 potes já. Esse açúcar é muito bom, gente. Ele não... Ele não tem todas as... Coisa ruim que o açúcar normal tem. E ele é de uma... Ele é uma fórmula de uma plantinha, sabe? Ele é super natural. E não engorda e tal. Mas o problema, na verdade, nosso não é a questão de engordar. É realmente os químicos que tem no outro açúcar. Faz muito mal o açúcar de cana. Esse não é açúcar de cana. É açúcar de uma folha, parece. Sentir uma erva aí. Enfim. Compramos 3 potes desse. Que estava... Vem 400 e poucas gramas, se eu não me engano. 400 gramas. Ui. Que estava... 17 reais e pouco. Se eu não me engano, a gente pagou. E é isso, gente. Os filhos estão tudo ali atrás. E agora a gente vai pra casa, eu acho. Ou vamos no outro mercado comprar carne. Pra fazer a janta. Aí eu ligo vocês, tá? Quando a gente chegar em casa ou quando a gente começar a preparar a janta. Ó, viu que o meu cabelo? Ele tá vermelho e cereja agora, ó. Ele não tá... Rosado. É, dois. Ele não tá rosado. Eu gostava daquele rosado dele. E eu usei as mesmas tintas. As mesmas da Alphapark. Mesmo tudo, assim. Mesma quantidade. Só que... Aí é a terceira vez que eu tô pintando. Na segunda deu exatamente igual a primeira. Tava ótimo. Rosado. E agora, na terceira vez que eu pintei, ficou cereja. Ó, foi pro cereja. Igual eu gosto. Então não dá nada. Eu acho que com o uso do Lola, do Mula Rouge, ele vai puxar pro rosa. O Lola Rouge, puxar pro rosa. Então tá, gente. É isso. Tá? Depois eu ligo vocês. Beijo. Essa câmera é bizarra. Ela às vezes perde o foco da maneira tão absurda. Gente, eu tô aqui no segundo andar. Não, no terceiro, na verdade. É sério, o que mais freak me out aqui nesse lugar são as aranhas. E... Eu acho que se tivesse morcego aqui, eu não ia ficar tão doida quanto eu fico por causa das aranhas. Bem, deixa eu ver o que eu tenho que pegar aqui. Ai, deixa eu ver o estado da minha árvore de Natal. Ah, até que tá boa. Dá uma olhada, gente. É muita sujeira, muita sujeira. Tem fio de todo jeito aqui, sério. É bem complicado. E é muita poeira, assim, sabe? E muita aranha. E, enfim, mais o ano que volta. Tem o que vem aonde eu coloquei as coisas do Halloween. Acho que foi nessa caixa. Ai, gente, dá um negócio. Dá a impressão que tem aranha no meu cabelo. Ó, é mó bonito aqui, sabe? Tipo, dá pra fazer uma coisa bem bacana. Ai, mas tem que ter tempo, tem que ter disposição. Bom, vamos lá? Vamos abrir essa caixa aqui. Vocês estão me enxergando? Ai, ó o jeito que eu vou mexer nela. É sério. Na verdade, alguns podem estar pensando, ah, por que que o Paulo não vai? Mas, na verdade, ele não vai. Porque ele não sabe direito o que pegar, sabe? Ele até viria. Porque ele tem bem menos medo de aranha do que eu. Mas, ele não saberia o que pegar. Então, não adianta. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Aqui. Aqui tem uma aranha, ó. Deixa eu ver. Deixa eu ver se dá pra ver daí. Ai, não dá. Mas tem uma aranha. O meu medo é encontrar aquelas tipo araquinofobia, sabe? Então, tem essa abóbora aqui. Que é super bacana pra Halloween. Ai, tem... Isso aqui. Que também é bem bacana. Aqui. Tem umas coisinhas que eu guardei. Isso aqui. Isso que vocês estão vendo. Ai, tem esse. Ai, tem essa abóbora. High-tech. Isso aqui que é bem bacana, ó. Que legal. É um... Arquinho bem bonitinho. Acho que eu não sei se a gente vai fazer... Ó, aranha, gente. Olha lá. Tá vendo? Eu não sei se a gente vai fazer festa. Do Halloween. Ai, esse aqui tem que colar, ó. Esse aqui é um relógio. Eu tenho que colar de volta esse fantasminha. Você vai guardando, você vai... Vai descolando as coisas, né, gente? Normal. Ó, outra dessa. Acho que só isso. É o relógio. Esse. Eu tô de chinelo, gente. Não liguem. E esse. Deixa eu ver. Esse aqui é um tridente. De Halloween. Tô achando que eu vou... Ó, tem até um rato dela. E umas aranhas de... Tá achando que eu vou levar tudo isso aqui? Porque eu não sei se a gente vai fazer alguma coisa diferente. Se a gente fizer, eu já... Eu já tenho. Então, eu não preciso subir aqui de novo. Gente, tem uns negócios aqui de pano. Mas esse negócio eu não pretendo usar, não, viu? Na verdade, eu guardei aí. Porque a gente vai pintar a casa. E eu guardei aqui pra quem sabe a gente usar pra... Cobrir o chão, sabe? Então, gente. Olha aquela aranha. Olha aquela aranha. Vocês estão vendo? Pera aí. Olha lá, ó. Tá vendo? Olha que absurdo. Ó. É daquilo que eu morro de medo. Juro por Deus. Deus me livre e guarde. Sério, eu morro de medo de aranha. É... Tá. Acho que foi, gente. É isso aí. Esse aqui que eu vou pegar. Aí eu não vou pôr esse troço de volta aqui. Porque eu tenho medo. Ai, meu Deus do céu. Ó, tem uma aranha ali. Agora dá pra ver. Que eu ia mostrar pra vocês. Tá vendo? Sério, é muita aranha, gente. Tem mais uma aranha ali no outro canto. Então, o que acontece aqui em cima é que o dia que alguém for mexer... Ó, vai ter que... O dia que alguém for mexer, vai ter que... Eu vou pra ficar bem longe daqui. Sinceramente. Gente, eu vou começar a descer, então, essas coisas que eu peguei. Ó, perdeu o foco de novo. Ô, ô. Bom, é... Eu vou descer essas coisas e depois eu ligo vocês de novo, tá? Então, nossa, não tá aparecendo ali eu não sei quantos minutos eu tenho gravando. Será que tá gravando mesmo? Oi, gente. Tomara que esteja gravando, senão teremos problemas. Nossa, será que tá gravando? Não tá aparecendo um minuto pra mim. Tá gravando? Você tem que ativar o menu, né? Mas tá gravando agora, né? Não. Bem, gente. Ali, 21 segundos. 20... Ah, meu Deus! Então, depois eu só deleto coisa que tem nesse cartão. É... O Paulo fez uma comida e é uma gostosa. Eu como sempre, óbvio, quando a comida é muito boa, eu como duas vezes. Uma com as crianças e uma com o Paulo depois. E tem cinco minutos, eu vou deletar, vou abrir espaço e daí eu já volto com vocês. Beijo. Agora sim, tenho 26 minutos. Então, como eu dizia, o Paulo fez a comida, o papá, e foi... Ó, tá todo mundo com medo. E foi macarrão com molho branco que ele faz, que é com vários tipos de queijo. Tipo, ele põe gorgonzola, põe parmejão. Eu tô super Halloween hoje, porque eu comecei a... Decorar. A fazer a decoração de Halloween. Então, tem umas coisinhas aqui na cozinha que eu vou fazer. E eu vou mostrando, conforme a gente vai fazendo, eu vou mostrando. É... Esse é o nosso... Relógio de Halloween. Ah, eu usei as abóboras do Minecraft. Deixa eu ver se dá pra ver. Tá super escuro, mas ali são as duas abóboras do Minecraft. E daí ali fora... Hum, não sei se vai dar pra vocês ver, porque já tá escuro. Mas tem uma bandeira. Do Halloween. Não sei se vai dar pra vocês verem. Acho que não. Bem, tá muito escuro aqui. E... Ah, eu vou pôr no fim do vídeo a foto. O que que acontece? O que que você quer? Olha o bravo. Hum. Então tá, gente. Eu vou... Tirar a Liz da cadeirinha, porque ela já não quer ficar na cadeirinha mais. Daí... Eu volto com vocês daqui a pouco, tá? Ela vai comer, terminar de comer. Beijo. Oi, gente. Então, vou fechar o vlog já. É... Deixa eu dar um zoom. É, as crianças já foram deitar faz tempo. Aí... Eu e o Paulo decidimos ficar aqui na sala um pouquinho antes de jantar. E o Paulo começou a... A jogar... Que joga é esse, amor? The Last of Us. The Last of Us. E... Parece... Parece que é super bacana. Deixa eu pegar aqui pra vocês verem. Recomendo ou não é fácil? É, ele disse que recomenda. Eu tô com... Tá coberto aqui. Esse aqui, ó. The Last of Us. E... E só sei que... Ó, perdeu o foco. E só sei que a gente começou... Ele começou a jogar e acho que já faz mó tempão, né, amor? Uma hora, mais ou menos. Uma hora, mais ou menos. E... Enfim. Agora a gente vai jantar. As crianças já deitaram. E é isso, gente. Ó, aí... Perdeu. Desculpa a minha máquina, gente. Ela... Ela não é muito boa pra fazer... Os vlogs, mas é que eu tô... Ó, ela tá de foco. Mas é que eu tô sem... Arruma o meu amor-foco? Olha, ela não... Mas é que eu tô sem... Vamos ver se ela arruma agora. Agora foi. É que eu tô sem... Câmera direito pra celular. Na verdade, meu celular quebrou a tela. E justo a câmera que eu... Que eu fazia o vlog... Bem ali que quebrou. Então eu não consigo fazer vlog direito. E daí eu tinha um outro celular... Que a gente acabou não tendo mais. E daí eu tenho um outro negócio... Mas também que eu não gosto da... Da tela. Então assim... Enfim. Preciso de uma camerazinha mesmo... Bacaninha pra fazer vlog. Mas depois eu vejo isso. Então tá, gente. Depois a gente conversa. Até o próximo vídeo. Obrigada por assistir. Se não se inscreveu... Não esquece de se inscrever. E até o próximo vídeo. Beijo. Tchau. Tchau.